E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai estar falando sobre a Pistola Laminar Hextech aqui no Manual dos Itens. Então vamos até a tela aqui da Pistola Laminar Hextech, que é um item que é usado por pouquíssimos campeões. E o motivo disso é porque ele é um item híbrido, ele dá AP e dá AD ao mesmo tempo. Ele tem na receita aqui a Alfange das Águas de Sentina, que você também encontra no Rei Destruído, que vai te dar roubo de vida e dano de ataque, e o Revolver Hextech, que te dá poder de habilidade, dá um passivinho que vai bufar também seu próximo auto-ataque, e está presente no GLP-800 e também no Protocinturão Hextech. E de atributo é bem simples, dá 40 de AD e 80 de AP. Só, só isso, os atributos básicos desse item. Ele tem um passivo interessante que cura em 10% de todo o dano que você causar, só que pra dano em área, esse efeito só vai ter 33% de eficácia, ok? Porque se tivesse 100% de eficácia, então uma Oriana com esse item ia ficar super roubada. Porque ela ia lutar 5 caras ali e do nada ela ia estar full life, tá ligado? Então esse item é nerfado pra dano em área, porém com range de melee funciona igual. E o fato de se curar em 10% de todo o dano causado, significa que seria como se fosse um vampirismo mágico misturado com roubo de vida. Seus auto-ataques vão te curar e também suas habilidades vão te curar. Simplesmente qualquer coisa que você causar dano é exatamente o que tá escrito aqui, você vai se curar, ok? A gente até falou num outro vídeo sobre roubo de vida, vampirismo mágico, e que eu citei a pistola Luminar Hextech, e nesse daqui a gente volta a falar disso então. E esse item tem um ativo que é muito interessante, se chama Disparo Elétrico, causa 175 a 253 de dano com base no seu nível, mais 30% do seu AP como dano mágico, e vai causar redução de velocidade no inimigo por 2 segundos, aí vai reduzir a velocidade dele em 40%. Você basicamente só aperta o número do slot que o item tá, clica em cima do alvo, e aí ele vai dar o slow no cara. Só que tem acho que 90 segundos de tempo de recarga, eu não coloquei aqui, me perdoa, eu acabei esquecendo de colocar. Se eu não me engano, ele tem um tempo de recarga mais alto do que os outros itens Hextech. Então, é um item muito legal, só que ele é bem mais caro também, e ele causa um dano instantâneo muito legal, que é target, é na hora ali você já vai usar, e causa também redução de velocidade. Ele é como se fosse uma mistura do protobelt com GLP, só que num alvo só, que é na hora ali, você só clicou e já vai. Mas então, pra que serve esse item? Ele vai dar um auxílio na hora que você quer alcançar um alvo, porque, por exemplo, você usa muito esse item na Catarina. Na verdade, você sempre vai usar pra Catarina esse item. O alcance desse item aqui, pra você ter ideia, é maior do que o alcance do E da Catarina. Então, muitas vezes vai faltar até um rangezinho pra você conseguir alcançar o adversário. Você vai conseguir usar essa pistola, vai dar o slow e vai alcançar. Outro ponto, é que às vezes pra você conseguir um abaixo num cara que ficou com pouquinha vida, esse item também pode ser interessante, principalmente pra Catarina. Muitas vezes você vai ver uma Catarina aqui pulando no meio de todo mundo, alguém ficou com pouquinha vida, ela não ia conseguir alcançar porque ela não tinha cooldown, mas o item foi lá, matou, ela resetou e matou todo mundo. Muitas vezes isso acontece porque é um item que, querendo ou não, causa bastante dano. 175 de dano no começo do jogo, cara, quando você vai fechar esse item aí por volta dos 15 minutos, no máximo, se você estiver forte, 175 de dano é muita coisa pra você conseguir boostar alguém, mas 30% do seu apento é muita coisa mesmo. Então você vai conseguir, muito provavelmente, dar um dano gigante no seu alvo quando você for boostar ele. Você só tem que tomar cuidado no caso da Catarina, que se você ultar e usar esse item, ele vai cancelar a canalização, ele cancela a canalização da sua ult. Então toma muito cuidado com isso, porque eu já cancelei várias vezes, minha Catarina é super cansada, porque eu sempre cancela a ult usando esse item aqui sem querer, porque ele faz o seu campeão fazer uma animaçãozinha, como se estivesse dando uma paradinha pra disparar o item. É mais ou menos isso, então ele acaba cancelando a animação da sua ultimate. Esse item também aparece na Akali e aparece na Kayle, são os mais comuns que eu vejo aparecendo. Eu não lembro exatamente outro campeão que usa também, eu já vi até no Chaco AP, mas aí já não é muito comum, um Eco fazer esse item no lugar do Proto Cinturão, também pode ser interessante, mas você tem que levar em consideração que é um item caro, você vai demorar um pouquinho mais que o normal pra conseguir chegar no seu Spike. Principalmente que é só você lembrar que o Eco de Luden custa 3.200, esse aqui custa 3.400, é o preço de um Gumi do Infinito, então é um item realmente bem caro. Mas que a receita dele já é bem bacana, mesmo se você não fechar o item, a receita dele, só essa base aqui, já é bem interessante, às vezes o item fechado, ele faz falta, mas você já consegue compensar isso aqui, já serve pra bastante coisa. E aí eu expliquei os motivos pra você, que fazem esse item pra Katarina, por exemplo. Eu dei o exemplo do Range, que às vezes pode faltar, e dei o exemplo também do Burst. Mas um dos motivos cruciais, que constroem esse item pra Katarina, e pra Akali, e pra Kayle, é que as habilidades escalam com AD também, além de AP, escalam bem com AD. Então a Katarina tem AD na passiva, ela tem AD no E, no R, a Akali, eu acho que ela tem AD também em todas as habilidades, se eu não me engano, desde o Q, só no W que não, porque não dá dano, mas na passiva não tem, mas no Q, no E e no R, tem dano AD também. E a Kayle é uma campeã que é maga, mas que vive dando auto-ataque, e que tem também habilidades que escalam com AD, agora eu não lembro de cabeça quais que são, acho que é o Q e o E, elas escalam bem com AD também. Então esse item acaba sendo bacana pra essas campeãs, pelo simples fato, de que você vai conseguir escalar dois tipos de dano, nas habilidades, em vez de ruxar full AP, ou ruxar full AD, um daninho a mais ali, você vai ter sempre, independente se você vai partir pra uma build AD, ou se vai partir pra uma build AP. Geralmente pra essas campeãs, a build AP é melhor, principalmente Katarina e Akali, as vezes a Kayle faz build AD, eu não sei como é que tá hoje, sinceramente, porque ninguém joga com isso, então eu acabo não vendo build disso, mas já teve uma época aí, que a Kayle tava até fazendo Redestruído, Trindade, tava fazendo umas coisas doidas assim. Então é um item bem bacana, mas que são pra campeões bem restritos. E sem contar que na fase de rotas, você ganha um sustento muito interessante, principalmente por comprar o Cetro Vampírico, e aí depois você vai evoluir pra Alphange das Águas de Sentina, e quando você fecha o item, você vai estar se curando até nas suas habilidades. Então você ganha uma fase de rotas muito forte, por isso que esse item é tão caro, porque você meio que vira a sua fase de rotas. Você ganha um sustento até nas habilidades, você vai estar se curando com a habilidade, coisa que poucos campeões conseguem. A não ser que comprem uma Dança da Morte, por exemplo, ou tenham habilidades que se curam, e que iria demorar pra ter, você consegue ter no seu primeiro item. E recomenda-se comprar apenas um item Hack Stack, porque, como a gente falou nos outros vídeos, se você usar uma pistola Laminar Hack Stack, o ativo dela, e tiver também um Proto-Cinturon Hack Stack equipado, os dois vão entrar em tempo de recarga, porque apesar do ativo único ter nome diferente, eles são itens Hack Stack, eles estão vinculados entre si, justamente pra você não ter todos eles. Então você não consegue ter 100% do aproveitamento com esses itens, não iria valer muito a pena. Mas então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, se você gostou deixa seu like, se inscreve no canal e deixa seu comentário. Até a próxima, valeu!